E sim, meus amigos, hoje vamos fazer mais um clássico. Como vocês provavelmente já viram no título deste vídeo, vamos fazer empadão de carne. Agora, a forma como eu faço um empadão de carne, vocês não vão querer perder. Fiquem por aí, que vai valer a pena. O meu nome é Miguel Teles, eu sou o Antugue na Cozinha e, bora lá pessoal, bora cozinhar! E então, vamos começar pela carne. Eu tenho aqui um naco de short ribs, que provavelmente vocês já me viram usar noutros vídeos. E se vocês repararem, portanto, esta carne tem aqui esta película de gordura, barra pele, barra nervo, eu não sei bem o que isto é, que podemos, claro, tirar no fim, mas eu vou tentar tirar já. Claro que esta faca não é o indicado para isto, portanto, com uma faca própria, isto é muito mais fácil. Eu também não sou muito ablidoso para estas coisas, confesso, mas vou fazer da melhor maneira que conseguir. Agora partimos ao meio, separamos aqui em dois pedaços. depois temperamos com sal e pimenta. E por fim, reservamos. Agora é assim, vocês não têm que usar short ribs. Eu já sei o que é que me estão a dizer nos comentários. Ah, tal, Miguel, eu não tenho short ribs e como é que eu faço? Ou isso, façam com o carne que vocês quiserem. Eu gosto também de fazer com osso de buco, por exemplo, é uma carne que eu uso muitas vezes para fazer estes pratos, portanto, acho que fica muito, muito bem. Desta vez fiz com short ribs porque eu tinha aqui em casa e achei que ficava, que era interessante. Em último caso, o que geralmente se faz é carne picada. Eu não acho que seja muito bom, não acho que fique assim grande coisa. Não sou muito fã do empadão com carne picada, mas se quiserem fazer, tudo bem, faço. Vamos agora preparar o resto dos ingredientes. E vamos começar por picar uma cebola. Depois uma cenoura E por fim, um tal de aipo. Agora pegamos num pouco de bacon e cortamos em pedacinhos bem pequeninos. E então, agora que já temos a nossa mise en place preparada, que é como quem diz, já temos os legumes cortados e o bacon para fora. Isto é else kitchen a mais. Vou pegar então num tacho que possa ir ao forno. Portanto, eu tenho este aqui que comprei na Amazónica. Isto é aquele tipo de tacho que vocês conhecem daquela marca muito, muito, muito cara. Que custa os dois olhos da cara. Nem é só um, são os dois olhos da cara. Mas este foi francamente mais barato. E eu acho que faz exatamente a mesma coisa. Poristas que me desculpem, mas para mim serve perfeitamente e é francamente mais barato. Portanto, se quiserem o link, eu ponho aqui em baixo, na descrição do vídeo, no YouTube, no Facebook, não posso. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou selar a carne e depois vamos então levar isto tudo ao forno. Mas vocês já vão ver. Começamos por aquecer um pouco de azeite e depois é só selar a carne. Agora, no mesmo tacho, vamos então refogar o bacon. E a seguir adicionamos a cebola, a cenoura e o aipo. Deixamos que é aliminizar muito bem. Não se preocupem se ficar alguma coisa agarrada no fundo do tacho. Não tem problema, é mesmo assim. Juntamos um pouco de concentrado de tomate para levar aqui estes sabores a um outro patamar. E por fim, adicionamos então o vinho. Agora, vocês podem usar vinho tinto. Eu estou a usar branco porque já tinha aqui uma garrafa aberta de uma outra receita que eu fiz. Mas, se quiserem, este molho um bocadinho mais intenso podem usar vinho tinto. Portanto, é como vocês preferirem. E claro, usem o vinho então para raspar aqui o fundo do tacho para soltar todo este sabor que ficou aqui agarrado. Deixem cozinhar. E quando o vinho estiver evaporado quase na totalidade vamos então adicionar a carne. Eu agora vou pôr aqui por cima. Então, aliás, vou integrar, não é? Com a parte da carne virada para baixo. Portanto, vou integrar aqui neste refogadinho que está a cheirar muito, muito bem, posso-vos dizer. E vou cobrir com um bocadinho de caldo de carne. Se quiserem ver como é que eu faço os meus caldos de carne de caseirinhos, portanto, tem aqui o link em cima ou em baixo, dependendo de onde vocês estiverem para um vídeo que eu tenho só sobre caldo de carne. Já tenho há algum tempo, mas é igual. Está perfeitamente atual. Se não tiverem mais nada, usem água, não é? Mas, quer dizer, é um verdadeiro... É uma pena. É um desperdício. Portanto, eu não vou cobrir totalmente a carne com o caldo. Eu vou pôr só o suficiente para que a carne fique mergulhada em líquido, ok? Mas que não fique totalmente submersa, porque eu não quero ficar com demasiado molho também, ok? Portanto, eu também não quero ficar aqui com muita, muita água. E eu agora vou levar isto ao forno, tapado, a 150 graus. Portanto, e vamos deixar lá durante 3 a 5 horas para a carne ficar bem, bem terrinha e começar assim a desmanchar-se e a desagarrar do outro. Ora, e aqui vem a nossa carninha, acabadinha de sair do forno. Eu não sei como é que isto está, que ainda não vi. Estou muito, muito curioso para ver como é que isto está. E agora vamos ver. Posso dizer que está com um cheirinho maravilhoso. Uuuuui, que chão! Olhem para isto! Que maravilha! Ok, se vocês estão a ver aqui, portanto, não está demasiado líquido. Ok, ficou aqui com um bocadinho líquido ainda, mas reduziu bastante. Que era uma coisa que eu queria. Portanto, reduziu muito. E a carne está a soltar do osso. E é o que nós queremos. Portanto, a carne está... Uuuui, que maravilha! Uuuui! Uuuui! Que chão! Olhem aqui a carne a soltar-se do osso. Que bom! Ai, que maravilha! E o cheirinho vocês não imaginam ser. Então, agora vou deixar a carne arrefecer e depois vamos então desfiar. Enquanto isso, vamos tratar do purê. E para o purê eu vou usar batata doce. E vou cortar em cubos pequenos para que cozam mais rápido. Cobrimos com água e deixamos cozer. Quando virem que as batatas já estão a ficar cozidas, portanto, reservamos. E com a ajuda de um passivite, vamos transformar as batatas em purê. Depois pegamos em dois ou três dentes de alho e picamos. Pegamos de um tacho. Derretemos um pouco de manteiga. E aqui as quantidades ficam um bocadinho ao vosso gosto. Portanto, eu não vos vou dar quantidades certas para isto. Fica à vossa descrição. Juntamos o alho. Deixamos refogar o alho ligeiramente. Portanto, cuidado para o alho não queimar. E adicionamos o purê de batata. Então, chegando a esta fase, o que é que eu vos quero aqui alertar? Primeiro, como vocês já perceberam, inclusive eu já vos disse, eu estou a fazer este purê com batata doce e não com batata normal. Eu gosto mais, gosto muito, muito de batata doce. Acho que fica muito bem. Mas, oi-se, vocês façam com a batata que quiser. No entanto, há aqui algumas questões. Primeiro, quando nós cozemos a batata normal, não é? As batatas normais, são cozidas com casca. Isto para quê? Para que a batata não absorva demasiada humidade. A batata doce, no entanto, eu nunca a cozi com casca. Eu não sei como é que ela fica com casca. Confesso que nunca a experimentei. Acabo sempre por cozinhá-la sem casca. E isso faz com que a batata absorva muita água. Nesta fase, o que é que eu faço? Agora, aqui no tacho, deixo que a batata cozinhe aqui um bocadinho. Apesar dela já estar cozinhada, não é? Mas deixo-a estar aqui um bocadinho no tacho. Vou dando voltas, portanto, para ela não agarrar no fundo, não é? Que esta água evapore toda, percebem? Portanto, para ela ficar mais sequinha. Claro, depende muito da qualidade da vossa batata, depende de muita coisa. Mas, no meu caso, esta batata ficou um bocadinho líquida demais. Para compensar isso, eu estou aqui a deixá-la cozinhar um bocadinho mais, para que a água evapore. Ah, entretanto, outra coisa que eu me esqueci de vos dizer. A lista de ingredientes e a receita está no site. Portanto, podem seguir o link aqui em baixo, ou aqui em cima, ou aqui do lado. Não faço ideia onde. E sigam-me, portanto, e vão lá ver e tem lá tudo. E já agora aproveitem e façam a subscrição da newsletter, que eu vou, dentro de pouco tempo, começar a enviar notificações todas as semanas dos conteúdos que eu tenho que estar a produzir. E assim que o puré estiver um bocadinho mais seco, o que é que vamos fazer? Vamos começar a adicionar, então, o leite. E vão adicionando leite, até chegarem à consistência que mais gostam. Portanto, isto é o vosso gosto. Portanto, reparem que eu não vos dei quantidades para o puré, porque isto é muito pessoal e depende muito como vocês gostam deste. Agora pegamos a nossa carne, tentada aqui a apurar no frigorífico. Descartamos os ossos. E é claro, se quiserem, podem reservá-los para fazer um calo de carne. Mas eu tenho aqui muitos outros ossos, portanto, não preciso usar estes. E depois, com as mãos, vamos então tirar toda esta pele, portanto, este nervo que ficou aqui agarrado, que não conseguimos tirar no início do vídeo. Se vocês viram, portanto, eu tive alguma dificuldade em tirar esta pele, porque não tenho uma faca própria para isso. E, portanto, vou tirá-la agora. No entanto, quero-vos dizer que isto é bem mais fácil de fazer quando a carne ainda está morna. Eu não fiz isso porque a carne acabou de cozinhar muito, muito tarde. Depois ainda teve que arrefecer. Portanto, já era muito tarde e eu acabei por metê-la no frigorífico. E estou a retirar agora. Mas a verdade é que, se fizerem isto enquanto a carne está morna, esta pele sai muito mais facilmente. Ah, e se vocês são daquelas pessoas que... Ah, que nojo está a mexer na carne com as mãos e tal, que porcaria. Ouçam. Pessoal, quem vai comer isto sou eu. Portanto, se vocês quiserem, usem um garfo. Portanto, eu tenho as mãos completamente limpas. Portanto, não há problema. Agora pegamos uma travessa em tirar o forno. Fazemos uma primeira camada com a nossa carne desfiada. Depois, uma camada de queijo. E sim, isto é completamente opcional. Portanto, se vocês não gostam de queijo, não ponham queijo. Isto é como eu faço, meu empadão. Vocês não têm que fazer assim. A seguir, uma camada fininha de puré. Portanto, eu não gosto de puré de carne, assim, com muito, muito puré. Eu gosto com mais carne e menos puré. Mas, enfim, lá está. Vocês farão como quiser. E depois, decoramos com umas rodelinhas de chouriço. E está pronto a ir ao forno. Agora é assim. Normalmente, num empadão de carne, as pessoas pincelam um bocadinho de ovo por cima do puré para ele ficar um bocadinho mais dourado. Como isto é com puré de batata doce, portanto, porque ele já é laranja, eu não sinto essa necessidade. Não acho que vá adicionar nada aqui o ovo por cima. Mas lá está, volto a dizer. Portanto, se vocês quiserem, façam assim. Se vocês tiverem a usar a batata normal, pincelem um bocadinho de ovo aqui por cima para ele ficar um bocadinho mais douradinho. Na minha versão do empadão de carne, portanto, eu não faço isso. Mas, enfim. Portanto, agora vai ao forno. De 180 a 200, mais ou menos por volta dessa temperatura. Portanto, depende um bocadinho do vosso forno. Só para testar aqui um bocadinho por cima, porque, na verdade, tudo isto já está cozinhado. E aqui está o maravilhoso empadão de carne à tuga. Olhem só para este aspecto. Isto está com um aspecto fabuloso. E cheira tão bem. Que maravilha. Vejam só esta carninha e tal. Isto está a sério. Está tão bom, tão bom, tão bom. E pronto, meus amigos. Espero que tenham gostado. Aqui está mais uma receita à tuga. Portanto, têm aqui um link em cima para muitas outras de cima ou em baixo. Vendo onde vocês estiverem. Se estão a ver o vídeo até aqui, muito provavelmente sabem que o meu nome é um amigo de hoteles. Eu sou o YouTube da Cozinha e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.